Vamos falar de emprego e capacitação? A informação é para você que quer passar por uma capacitação e conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Acompanhe. Cursos rápidos, sem nenhum custo e profissionalizantes. Voltados para jovens que queiram espaço no mercado a partir do próprio trabalho. Essa é a proposta do projeto social Conexão Profissional desenvolvido pelo Centro Juvenil da Missão Salesiana em parceria com a Suzano em Três Lagoas. Na lista, os cursos ofertados são os de ferramentas de marketing digital, asseio e conservação, limpeza comercial e residencial, maquiagem, depilação, design de sobrancelha e jardinagem. Os cursos são gratuitos e voltados para jovens com pelo menos 18 anos de idade. Mas qualquer pessoa pode se inscrever, desde que tenha interesse em estudar e em trabalhar. É oportunidade não somente para quem quer ser inserido no mercado de trabalho. Também é válido para quem quer complementar o orçamento em casa com uma segunda fonte de renda. A inscrição é feita online, por meio do Instagram Missão Salesiana, underline Centro Juvenil. Na página, o candidato deve acessar o link disponível, selecionar a opção Curso Conexão Profissional. Após isso, irá abrir um formulário digital que deve ser preenchido. É um questionário social e pessoal. As inscrições também são feitas sem nenhum custo ao candidato. As inscrições também são feitas.